Pode ter certeza Murilo Atualizações Puxa Reginaldo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E cara, não há boa Como se meu coração fosse feito de aço Pedi pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Essa vai especial pra meu parceiro Guilherme Monteiro Parabéns, né? Sua vez e do graal De poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dando e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda me venha Ainda me venha Como se meu coração fosse feito de aço Pedi pra esquecer E pra machucar Ainda brigou comigo Bebezinho Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Aí Tchau